Música, dança, acrobacia e interatividade. Assim é Força Bruta, um espetáculo que está chegando a São Paulo, que já foi visto em 11 países e por mais de 5 milhões de espectadores. Guairá que sigue soplando, Guairá que sigue cantando, Guairá que está... É um espetáculo muito interativo, muito diferente de qualquer coisa que as pessoas já possam ter visto. É uma experiência, é um lugar que invita à liberação, é um lugar que propõe à gente liberar-se e sair um pouco da rotina de todos os dias e invitar a conectar com isso um pouco das ganas ou esse animal que temos adentro com ganas de um dia romper tudo e liberar-se e olvidar-se de todo o passado. E, bueno, este é o lugar. Guairá que sigue soplando, Guairá que... Como funciona a preparação para as apresentações? Hacemos uma reunião sobre o que passou no show anterior e sobre o que vai passar no próximo show, porque todos os shows, todos fazemos todas as escenas, então, antes de começar, nos enteramos do que vamos fazer e depois fazemos uma entrada em calor. Antes de começar, alongamos, às vezes é todos juntos, às vezes é como cada um individual, de 45 minutos e, depois, meia hora antes de começar o show, nos vamos a preparar, a cambiar e, depois, arrancamos o show e, depois, também estiramos depois do show. O que representa para o grupo Estar no Brasil? O Brasil representa, para mim, música e vir com algo, com um espectáculo, é maravilhoso, compartilhar e intercambiar. A cultura de vocês, que é muito musical e eu a amo profundamente, em mim representa isso, um intercâmbio cultural zarpado e o vou a desfrutar um monte. A surpresa está presente em todos os momentos do espetáculo. Nos surpreende e todo o tempo não te para de surpreender que o público sinta e disfrute, porque é um show para eles e com eles, como dizia Meli, é algo a dúo, que o hacemos com muitas ganas e, quando um recebe a devolução do público, sai um show fantástico. A identificação do público brasileiro promete ser grande. É uma hora e dez de show, todo mundo sempre em pé e podendo acompanhar o show, literalmente, andando para um lado, andando para o outro. Algumas pessoas da plateia vão poder participar de alguns números do espetáculo. Então, acho que tem muito a ver com a alma do brasileiro. É um espírito realmente muito alegre e contagiante que o espetáculo passa. Força Bruta está em cartaz no ginásio Mauro Pinheiro, que fica na Avenida Abílio Soares, número 1300, no Paraíso. Sessões às quintas e sextas-feiras, às nove da noite. Aos sábados, às seis da tarde, às nove da noite. E aos domingos, às cinco da tarde. Aos sábados, às seis da tarde.